Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil vamos falar do anúncio de mais recursos para os hospitais das Santas Casas. Vamos lembrar que começaram hoje as matrículas do Sisu e do ProUni e que foi lançada uma campanha de São João para reduzir os acidentes do Nordeste nesta época do ano. Daqui a pouco, às sete da noite, ao vivo, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Tchau, tchau!